É tipo assim, eu sarrando nela e ela sarrando em mim Ela quinta, 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 ela quinta Eu encosto, geral paga pra ver Ela sarrando em mim, eu sarrando em você É tipo assim, eu sarrando nela E ela sarrando em mim, quero ouvir É tipo assim, eu sarrando nela E ela sarrando em mim, quero ouvir É tipo assim, eu sarrando nela E ela sarrando em mim, quero ouvir Ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta No meio da pista, ela representa Pras novinhas safadinhas, agora eu vou mandar pra tu Bota a mão no joelhinho e treme, treme o bubô Devagarzinho eu encosto, geral paga pra ver Ela sarrando em mim, eu sarrando em você Ela sarrando em mim, eu sarrando em você É tipo assim, eu sarrando nela E ela sarrando em mim, quero ouvir É tipo assim, eu sarrando nela E ela sarrando em mim